Ai, 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 meu Deus, meu Deus Olha só, eu comecei o vídeo bem com esse negócio aqui Esse pedaio de cia, sei lá Gente, olha essa maquiagem da Isabela que fez em mim Oi, eu sou a Ingridia O'Halli Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E pessoal, no vídeo de hoje nós estamos gravando um vlog Vocês não acreditam em que acabou de acontecer Eu tô em São Paulo, eu não tô na minha casa no Rio de Janeiro Tô na casa da Isabela Barreto E tem uma amiga minha que mora aqui em São Paulo Que é a Japa Ela está grávida Quantos meses que ela tá grávida, Isa? Nove meses, pessoal Tá pronto pra nascer Eu não sei se vai nascer hoje Não sei se vai nascer amanhã Eu não sei Ela falou pra mãe da Isa que tá sentindo tipo uns incômodos De acho que é muito peso, gente E aí a mãe da Isa falou que era pra andar Alguma coisa assim Porque a mãe da Isa já teve filhos Então ela entende melhor que eu, sim Porque eu não tive nenhum filho ainda Seria lindo ter um filho E a gente tá indo lá agora pra fazer companhia pra ela Pra ajudar ela Porque a gente não sabe o que tá acontecendo Então a gente ficou preocupada A gente vai lá ver o que tá acontecendo com ela A Isa tá terminando de se arrumar ali rapidinho A gente vai correndo pra lá, pessoal São exatamente... Deixa eu ver que horas são São 2h18 da manhã Olha isso E a gente vai lá correndo Pra ver como é que ela tá Qualquer coisa de repente Se ela quiser uma massagem, não sei O que que ela tá querendo Vai que ela pare lá na hora hoje, gente Eu tô preocupada com ela Ela falou que não Que a bolsa não estourou Mas a gente vai lá E já deixa seu like aí embaixo Se inscreva no canal Ativa o sininho, pessoal É muito importante que você ative o sininho Muito obrigada pelos 4 milhões Eu tô muito feliz com isso, gente A gente tá indo agora A gente tá falando mais Do que ninguém Deixa a porta De repente Night in shock Quero... Pessoal, a Isabela Ela voltou lá em casa Porque ela lembrou que Tem um estetoscópio Eu acho Eu não gosto pra ouvir coração A gente vai levar pra ouvir o coração da criança A gente não sabe se vai dar pra ouvir o coração da criança Mas a gente vai tentar Gente, a Isabela foi lá Amiga, por que você colocou isso? Não, mas ela tá sentindo uma médica agora A enfermeira Vamos lá Pessoal, a gente tem pra lá agora A gente tá no carro É... A Isabela tá preparada Pra ser enfermeira Eu não sei por que ela não colocou isso, gente Eu tô aqui Eu já pensava Aqui o estetoscópio A gente tá ansiosa pra ir lá Tá ela e Danilo Vieira A esposa do Danilo Vieira Gente, tá muito grande a barriga dela, né? Tá muito grande Ela mostrou pra gente Nossa, gente Eu acho que ela tá grávida de gêmeos Ela não sabe Porque tá muito grande Trigêmeos Porque tá muito grande A Japa tá sentindo muita contração E tu tá rindo por quê? Eu não sei o que eu faço Eu tô tremendo É sério Olha meu Deus Vocês demoraram muito, velho Caraca Você acha que vai nascer hoje? Eu não sei Eu acho que vai Ai, gente Cadê a real? Eu não sei No quarto Oi, Japa Oi Oi Será que vai faria hoje? Não sei Você vai fazer meu parque? A gente trouxe a Isabela A gente vai ser me assistindo Como você tá se sentindo hoje? Como sempre Com dor, contração Esse bebê Só que minha barriga tá muito mais baixa Eita, sério? Eu acho que eu nunca vi uma barriga tão grande Parece que ela vai despencar Gente, tá muito linda Nossa, você tá muito linda, grávida Olha as minhas olheiras Ah, nem tá com olheira assim Não tá Não tá Nariz inchado Mas por quê? O que que conta? Como que é? É que eu tô querendo saber Você quer um bebê também? Pra me preparar Ó, não Tão brincando, gente Tão dizendo que vai sair dois daqui Se sair dois, eu te dou Eu tô achando Eu falei que tá muito grande Aí eu dou um pra você Um pra você Se tiver três Você vai dar um pra ela Um pra mim E vai ficar com um pra você Que é o Rafa, né? Olha que bovinho Conta suas rotinas Como é que estão sendo Não durmo de madrugada Muita dor Se beber Mexe muito Muito, muito Agora nessa época, né? E agora? Ó, eu vou mostrar Eu sou cheia de estria Mas eu não vou ligar Gente, tá muito bonita Olha isso, tá muito dura Gente, tá muito Quando dá contração Fica muito mais dura Tipo, muito Isso aqui, ó Olha só, gente Caraca! E daqui a pouco Vocês vão ver Daqui a pouco eu vou tomar contração Eu sempre tenho Como que é a contração? A barriga Ai, que bonitinho Olha! Gente! O Danilo tava amando ali, olha Seu mãe é muito difícil Ele tava amando Se não fosse a gravidez Que é a coisa mais dolorosa da vida E mais confortável Mas você acha que é mais fácil? Mais difícil? Quer dizer, a parte da grávida Ou depois que nasce? Agora, cuidar dele? Não, cuidar Sempre é mais difícil cuidar Porque, tipo assim Você tá cuidando de uma vida Que depende de você Então é responsabilidade Entendeu? Eu preferia passar por... É bem mais difícil Porque eu vou cagar Olha! Como é que é? Eu vou cagar na casa Porque a parte da... É bem mais difícil Vai cagar? Na casa Na fralda, filha É porque você faz cocô pela casa, né? Hã? Você faz cocô pela casa, né? Não Então por que você vai? Não, você faz Na privada Mas aí fazia cocô pela casa Por isso que era difícil, né? Exato Gente, tá muito grande a barrigadinha Mas não é chato Porque, tipo assim É muito... Eu senti muito enjoo Eu emagreci muito no começo Agora tô engordando muito Ó, eu emagreci 6 Quando você ficou grávida? É no começo Que eu só vomitava Aí depois eu recuperei os 6 Ganhei mais 14 Caraca! Eu tô muito, muito, muito pesada E nem parece que eu não acho que tá... É... Nossa, eu tô toda inchada Olha, se você vê meu nariz Mas eu acho que é porque você é você E você repara Mas eu não tô reparando Eu não tô achando com a olheira Também não tô achando com o nariz inchado Então, eu tô... Nossa, tô bem diferente Meu rosto tá muito gordo Meu rosto era tão gordo assim, era? Não, muito Era muito... Era um braço Parece que tem 3 braços Acho que é... Acho que é... Eu não sei Eu acho que é normal Dar aquela engordada Mas nada demais também Nossa, eu quero tirar um dia Aí eu vou deixar as tetas pra fora E vou dormir o dia inteiro Nossa Eu quero dormir o dia inteiro Tô muito ansiosa Pra ver o rostinho Como que vai ser Nossa, muito Como é que tá essa experiência, Danilo? Ah, muito bom Ele tá mó ansioso aqui Mão preocupado com ela Tendo contração Quando a pessoa, tipo... É bem... Tem uma conexão muito forte É tipo... O parceiro também Sente, tá ligado? Eu não sabia disso Não sabia disso, né? E ontem... Ou foi ontem ou anteontem Que a gente chorou junto A gente ficou mó emotiva Oi Se eu chorar junto A gente ficou muito emotivo, sabe? É coisa, sabe? Mas acho que também é bom momento Assim, de vocês Assim, de vocês 3 De vocês 4, né? Na verdade E qual foi o desejo mais louco Que ela teve, Danilo? Ah, de onde ela tava Hã? Ela pediu cana pra comer Ela queria comer, tipo assim O cana Sabe a cana? Cadu de cana? Só cana Ela começou a comer Eu tive que ir com o namorado dela Eu queria aborder cana Eu tive que ir com o namorado dela Pra ir com o meu namorado Pra comprar cana Pegar só a cana Só a cana Ah, uma mulher que tá grávida Eu quero um pênalti de cana Imagina a minha cara Pra pedir uma cana Uma cana Que ninguém compra a cana Mas foi mó bom Eu gostei Ela até comia cana junto com ela Você nunca tinha comido Desculpa Adorei Essa aqui é a placa do Danilo E também é o YouTube Essa aqui é a placa de 1 milhão Dele Essa aqui é a placa de 100 mil Vou deixar o canal do Danilo Aqui na descrição, pessoal Marelo Se inscreve lá Vamos chegar a 1 milhão e 400 mil Galera Olha só A placa da Japa Nossa, muito bonita A placa nova, né? Então quem gosta do assunto de mãe Né? Uma caminhada Se inscreve Vou deixar o canal da Japa Aqui também na descrição Quem montou o quarto do bebê? Mais três, né, filho? Mostra o seu quarto Vai lá Aí ele vai dormir junto? Gente É um É dois É três Onde é o berço? Ali E aqui é pra fazer o quê? Pra mamãe dar leite Olha que lindo aqui em cima A Isabela abusada já deitou na cama já Eu falo pra ele vir dormir comigo Eu também tenho medo de dormir sozinha Eu também tenho medo de dormir sozinha Eu também tenho medo de dormir Nós vamos dormir nós três aqui, então É verdade Nós três Nós três Eu também tenho Ai, que fofinho Gente, muito fofinho aqui Olha só Ai, gente Olha o cheiro Sente o cheiro Nossa, gente Cheirinho de... Aqui é roupa grande Esse aqui era do Brian Era dele? Era dele Gente, esse aqui era dele Nossa, tá novinha ainda E ele ficava nadando aqui dentro Nossa, muito bonita É muito fofinha Ele é muito novo Tá quantos anos, Danilo? Dezenove Fazer vinte Fazer vinte Fazer vinte Fazer vinte Fazer vinte Fazer vinte Eu fuga uma fundi De repente De repente agora é meu aniversário Aí tem de repente trinta Já viu aquele filme Do nada Tem trinta anos E tem quantos anos, Brian? Quatro Quatro anos a gente iria falando Só fala agora com o que você trabalha Você é o quê? E o YouTube Ah, você é o YouTube? Depois você me mostra o canal Pessoal Pessoal, olha só isso aqui De manga no meu dente agora Isso aqui que é japa faz Não importa o que ela falou É muito bom Vou levantar pra ver como que tá baixo Minha barriga Olha isso Olha a porta Nossa, tá pronto pra nascer, gente Tá pronto pra nascer Tá mesmo Será que se ligar aqui do carro? Nossa, amiga Olha a qualidade de agora Por que ele não ligou isso antes? A gente vai escutar agora Os batimentos da criança Tô ouvindo o quê? Tec, tec, tec Deixa eu ver se é o coração Tem como ouvir? Eu quero ouvir também Ah, eu também quero Ah, eu também Coloca aí Brian Você acertou meu coração agora? Ai, tava mexendo Ai, tá doendo agora, amor Eita Ai, tá doendo aqui Ai, meu Deus Tá doendo uma dor aqui Será que vai nascer agora, gente? Não vai nascer, eu acho Não vai, amiga Para com você Será que vai? É porque aqui, ó Como ele tá grande Toda vez que ele se mexe Parece que algum ligamento rompe, sabe? Pelo menos a médica diz que é normal Nossa, tá doendo desse lado Parece uma faca Ai Sabe uma dor, tipo, puxando É tipo uma dor, como se fosse uma injeção aqui Ah, é, dói Mas é o tamanho dele, acho que ele deve estar encaixando Você sabe que pode nascer esse ano que vem Pode nascer, amor Pode nascer hoje Pode nascer agora, se quiser Ai, 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 doendo Ai, amor, tá doendo Ai, 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 a contração Ai, 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 mais uma contração Ai Tá chegando o momento, hein Nossa, meu Deus Eu quase quebrei tua mão agora Nossa, relaxa, que bem Fica de boa Mas o que, hein? Não, não, tá de boa Eu também te apertei de volta Eu também, eu fiquei nervosa Não, não, pode apertar Tá tudo bem? Quer uma água? Quero Ai, meu Deus Só que se não respirar, melhor agora Tô, quando passa, não se parece que passou Eu também Ai, dá até um maior medo Não dá, Danilo, você Ai Ai, não sei Obrigada Mas eu já tô com a minha mesa Tá doendo? Eu também Eu já nasci essa madrugada Já pensou Já pensou? Imagina, que brisa A gente tem que ir pro hospital Vocês vão ter que ir Tem que ir É, a gente tá um pouco preocupada aqui agora A gente já tô um pouco assim, emocionada Já tô um pouco melhor já Ela tá um pouco melhor Ela acabou de tomar água Mas assim, eu tô, eu tô, tipo, emocionada de ver isso É a primeira vez que eu fico tão perto de uma grávida Tipo, pronto pra nascer e tudo mais Eu também, acho que eu nunca fiquei assim Próxima grávida, pronto pra nascer Eu já vi isso Eu tô com muito medo Tipo, ver uma vez grávida e quando nasce Sabe, tipo assim Ah, é tipo assim, né Aquela parente distante Que você nem conhece A gente tá pensando nisso A gente tá pensando nisso Desde que pouco Como é que nasce agora? A gente tem que estar correndo agora pra ir pro hospital Foi duas contrações, uma seguida da outra Foi duas Duas contrações seguidas Pessoal, já tô indo Obrigada, viu Obrigada por vir cuidar de mim Não, obrigada a você que ela me cheiu de comida E tchau, amigo Tchau Adeu Boa até sempre Parabéns, viu Muito obrigada Parabéns, rapa Em breve, gente Tchau pra você também, cara Dá um abraço aqui Gente, ele é muito fofinho, não é? Pessoal, a gente chegou aqui agora Na casa da Isa Vou tirar a maquiagem Tirei os cílios postiço Guardei Porque tá me dando agonia, sabe Às vezes me dá agonia Na hora de fechar o olho Tipo com os cílios E, gente Depois ali, na hora da saída Eu falei com a Diabo Ela disse que Ela tá bem, é normal Ela sentir essas contrações E tudo mais Até porque, gente Ela tá nos 45 do segundo tempo E o filho dela pode nascer hoje Pode nascer daqui a pouco Sei lá Mas ela falou que a gente podia vir pra casa Com a tranquila Que ela achava que não ia ser hoje Que a gente tava mó empolgada Porque, de repente Vai que era hoje também, sabe E a gente tava muito emocionada De estar lá O Danilo também Parece que tá bastante ansioso Que ele tá muito babom E deu pra ver Que ele tava bastante babom, gente Eu não vejo a hora do filho dela nascer Pra gente olhar o rostinho dele, gente Tá vendo que fofinho Ela mostrou a guarda dele Eu fiquei muito apaixonada por tudo É muito fofinho, gente E ela tá uma grávida Ela tá... Ai, ela tá radiante Queria ficar mais tempo lá com ela Só que, gente Já até amanheceu já Não sei se eu vou dar por já aqui Mas já são 6 horas da manhã e pouca Tirar logo a maquiagem Já já eu volto a vlogar aqui pra vocês Esse daqui, gente Tipo de tapioca Ai, gente Já tirei a maquiagem E ele tá toda mal linchada Mas, ó Pentei meu cabelo Tá amanhecendo já Pessoal, esse foi o vídeo de hoje Dá like aí embaixo Se inscreva no canal Um beijo E fiquem felizes Tchau